Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A arrecadação federal subiu para 648 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, uma elevação de 0,77%. Os números foram divulgados agora pela manhã pela Receita Federal. O valor se refere à receita com impostos, contribuições federais pagas ao governo por empresas que exploram petróleo no país. Os dados da receita também mostram um crescimento da arrecadação em junho. Neste caso, o aumento real foi de 3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi o melhor resultado para junho para os primeiros seis meses de um ano desde 2015. Para o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, os números positivos de junho devem ser comemorados, pois confirmam a retomada da atividade econômica do país. Nós tivemos uma variação real, considerável, em quase todos os tributos. E isso foi fortemente influenciado pelos indicadores macroeconômicos. A atividade industrial demonstrou uma recuperação forte, significativa nesse mês, em relação ao mesmo mês do ano passado. A demanda, o consumo, também apresentou um forte aquecimento e isso refletiu na arrecadação não só dos impostos que ensinem sobre a produção industrial, mas também o imposto sobre o consumo. E também a recuperação dos postos de trabalho, verificado nos últimos meses, está se refletindo na arrecadação previdenciária, que pela primeira vez este ano apresentou um resultado positivo de 1,24%. Apesar do resultado ser um percentual baixo, é um resultado que deve ser comemorado e demonstra a retomada dos postos de trabalho da atividade econômica. O Ministério da Educação liberou 273 milhões de reais para instituições federais de ensino. Além das universidades, os recursos serão repassados para hospitais universitários e escolas técnicas. Foram liberados 273 milhões de reais para manutenção e custeio de instituições federais. Os recursos contemplam universidades e a rede de educação profissional, científica e tecnológica. A maior parte dos valores, 187 milhões de reais, foi destinada às universidades federais, incluindo repasses para os hospitais universitários. Já a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, recebeu outros 82 milhões de reais. O restante foi repassado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao Instituto Benjamin Constant e à Fundação Joaquim Nabuco. Desde o início do ano, o MEC repassou mais de 4 bilhões de reais para o setor. De Brasília, Maraquenupi. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, está nos Estados Unidos para assinatura de acordos de cooperação com o governo norte-americano. Nesta quarta-feira, em Washington, durante uma palestra, ele falou sobre independência e harmonia entre os poderes e o Estado de Direito no Brasil. O ministro explicou o funcionamento de instituições, como o governo federal e o Supremo Tribunal Federal, e também falou sobre a Constituição. Ainda em Washington, Torquato Jardim assinou um acordo de cooperação com o diretor da Agência de Combate ao Tráfico de Armas e Explosivos dos Estados Unidos. Assinamos um memorando de acordo de operação para fazer o tracing, o acompanhamento das armas roubadas que entram no Brasil. É um programa muito importante porque, com a pacificação da Colômbia, armas pesadíssimas roubadas nos Estados Unidos começam a entrar no Brasil. E, pela lei americana, eles têm a obrigação de acompanhar esse roubo, tentar encontrar essa arma onde estiver no mundo. Daí, esse uso de tecnologia. Mas faz parte de um objetivo maior da viagem, que é buscar tecnologia no âmbito de segurança pública. Daí, reuniões no Instituto Nacional de Anti-Armas, no Departamento de Estado, reunião com o Secretário de Justiça e com a OEA. E, na OEA, nós vamos fazer o convite que os países membros mandem seus agentes de segurança policiais especializados em antidroga e anti-arma para estudar no Brasil, fazer esse treinamento na Academia da Polícia Federal, que tem uma academia fantasticamente bem instalada e competente, reconhecidamente competente, para que haja essa comunhão de treinamento, mão de obra comum para esse combate, que é terrível, né? Contra toda a violência que ocupa os nossos países vizinhos e o nosso próprio país. Só pode ser combatida com muita integração em tecnologia. Quem também está nos Estados Unidos é o ministro da Agricultura. Durante um encontro com empresários, Blairo Maggi diz que o Brasil tem hoje um ambiente mais seguro para os investidores, com garantia jurídica e respeito aos contratos. Empresários norte-americanos que investem no Brasil participaram da reunião na Câmara de Comércio em Washington. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, apresentou as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil para melhorar o ambiente de negócios, como a reforma trabalhista e o estabelecimento de um teto para os gastos do governo. As pessoas ficaram felizes, as empresas, contentes de que o Brasil finalmente está fazendo as reformas necessárias para tirar o país da crise, criar um ambiente melhor de negócio e todos aqui foram unânimes em dar o seu apoio para que a gente possa continuar fazendo isso. Na visita à capital norte-americana, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também demonstrou confiança de que a exportação de carne brasileira aos Estados Unidos deve ser retomada em breve. As conversas foram conversas muito boas, elas evoluíram, tivemos a oportunidade de demonstrar os problemas que foram detectados aqui. Alguns são problemas nossos, outros não são problemas nossos, como questão de certificação ou de certificado, nomenclatura de certificados, enfim. O importante é que há, por parte do governo americano, principalmente por parte do secretário, Sônia Perdue, que nós logo possamos voltar a esse mercado. Eu saio daqui animado, esperançoso de que a gente possa retornar a esse mercado o mais breve possível. Novas regras para simplificar o atendimento de pessoas jurídicas nos serviços públicos. Já em prática para pessoas físicas, a dispensa de autenticação e reconhecimento de firma de documentos expedidos por órgãos públicos federais, também começa a valer para empresas. Este processo foi conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é o conselhão. A conselheira Marina Cansado coordenou um grupo de trabalho que chegou à conclusão de que, primeiro, as firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. E isto é uma participação muito expressiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social junto ao governo federal. O conselhão está agindo. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue na NBR, a TV do governo federal. Continue na NBR. Continue na NBR. Continue na NBR!